E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, demorou, mas estamos de volta, City Card Live, e eu não esqueci do comentário de vocês, a gente vai estar trocando uma ideia no decorrer da gameplay aí. Estou com mais um mod bacana aqui pra vocês aí, né, da Mercedes, ó, vamos tirar um pouquinho pra fora aqui. Aí, ó, Mercedona 300Z, tem que ter o 3 pro Jean falar, né, só porque tem a língua presa, vai vendo. Show de bola, e eu soquei umas rodonas nele aí, nervoso, ó, eu acho que ficou bonito desse jeito. Vamos ver se tá tudo funcionando pra gente começar aí. Vamos, não vou nem soltar o freio de mão, vou ligar ele aqui. Sinto segurança ali, vamos ver o farol primeiro. Farol alto, farol baixo, beleza. Freio, beleza. Seta, ok. Da frente, ok. Seta, ok. Seta, ok. Buzininha. Feia pra caramba, né? E o nosso carro está com o escapamento estourado, soca só. Até que não, pensei que tava mais estouradão, ó. É mais ou menos. E galera, dessa vez eu vou tá, deixa eu colocar aqui o cinto de segurança, soltar o freio de mão. Aí, beleza. Farol ligado, ok. Eu vou tá, ó o louco Jean, barbeiro, navalho. Aí. Eu vou tá jogando com a caminha pelo lado de fora. Vamos esperar um passageiro pedir a nossa... Nosso táxi, né? Que a galera gostou do sisteminha da Uber, né? Então já vou agradecendo a todos vocês aí, obrigado aí. Mas vai ser um Uber, galera. A gente tá até colocando uma ideia nisso aí no Twitter lá e no Facebook, tá? É um Uber meio zoeiro, tá? Não vou andar certinho, certinho não. A galera falou assim, ô o Galen Jean, gostei da ideia do Uber. Mas vai perder a graça, que a graça era você meter o chinelo no marmadão lá. Você vai andar agora simulado. Então, colocando a ideia pro pessoal, a gente vai tá jogando aí como o Uber, né? Um taxista aí, meio clandestino. E... Só que a gente vai dar uma pisadinha assim, tá? Vamos dar uma tuxadinha. Vamos tá saindo um pouco fora da simulação aí. Pra não se tornar uma gameplay muito enjoativa. E dessa vez, ó, eu vou tá jogando com a câmera pelo lado de fora. Porque eu coloquei um vidro sufilmado nele aí. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá com sufilme, tá? E pelo lado de dentro ficou muito escuro. Então vou tá jogando assim com a câmera pelo lado de fora, tá? Dessa vez, peço desculpa pra vocês. Mas... Vamos que vamos, né? Obrigado aí pelo apoio de vocês e já sabem, né? Antes de começar o vídeo, já começando. Já vou deixar o meu like marotão. Deixar o like marotão aí. Compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal e o vídeo, tá, galera? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Valeu? Ô, louco! O carro sai de traseira fácil, 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 galera. Você virou, ele já... Saiu. Vamos lá então pegar esse andante aí. Eu falei pra caramba. Vamos que vamos. Tá longe? Duas milhas ainda faltam pra pegar o marvado. Ih! Dirigir pro lado de fora eu não sou bom não, galera. O carro fica virando muito, ó. Fica no zig-zag, zig... Zig-zag, zig-zag. O trânsito hoje tá cruel aqui, hein? Ó. Como é que faz? Ô, tio, dá uma beira aí, tio. Aí. Valeu. Pô, sacanagem, hein? Não poder jogar pro lado de dentro, hein, cara? Poder é até poder, mas vai ficar muito escuro. Então vamos pular de fora hoje mesmo, né? Vamos pular no freio na curva, senão o carro derrapa. Carvado, rapaz. O passageiro tá na onda... Onde o Judas perdeu a bota. Cobrar mais caro dele. Olha só pra você ver onde o passageiro tá. Eita! Rapaz, que trânsito louco. Não é sábado, mano? Dito de semana, horário de pico? Não, os carros não andam, mano. Eu vou cortar o cara aqui, mano. Que feio. Saca só o carro derrapando a curva. Ele sai de traseira. Ó. Vai sair. Ó lá. Falei? Ele sai de traseira, cara. Não é, tá pedindo pra mim voltar. Ah, é do outro lado a mão, ó. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Como ele sai de traseira, então ele vai sair de traseira fácil agora. Ó lá. Viu só? Aqui é o Uber louco, mano. Opa, louco esse cara que veio no contra-mão, hein. É aqui, ó. O passageiro andante, hein, cara. Aqui, é. Devagarzinho. Passageiro fantasma, né? Vocês estão ligados que isso aqui... É fictício, né, galera. Ponto destino atingido, beleza. Vamos esperar pra ver onde que ele vai querer ir, né. Ô, louco. Vai deixar o carro morrer já? Então vamos ver onde que ele vai querer ir. Pra gente poder levar ele. Vamos lá. Onde você vai, tio? Vai pra onde, tio? Fala pra mim, senão eu já solto isso aqui já. Se não falar, eu solto agora. Aí, rapaz. O tio não quer falar, mano. Pra onde ele vai. Aí, fi. Beleza. Vou levar o C pra lá, então. Não gosto muito de jogar pro lado de fora, cara. Mas... Mancado esse carro ter pisado na bola e ter... Vindo com um sufilme, cara. Ah, não dá pra ver se vem carro atrás. Vambora. Segura aí, tio. Chamou o Uber louco. Tá na mão. É pertinho, cara. O cara vai pertinho, mano. Opa, aqui. Aqui, ó. Vamos virar aqui, mano. Passa, tio. Passa, tio. Aí. Ô, louco, tio. Ô, cara, mano. Você tá louco. Ô, os caras tá tudo louco aqui, mano. Polícia, dá um jeito, hein, policial. Nossa, mãe do céu. Ô, Zé. Nossa, mãe do céu. O que é isso, tio? Dá um tempo aí, mano. Ô. Tô trabalhando aqui de boa. Vocês são fodas. Nossa senhora. Deixa eu sair vazado. Vai chamar a polícia aí. Vai encrencar tudo. Vamos vazar daqui. Vamos arregaçar agora aqui. Deixar esse passageiro aqui. Viu? Só que dá chamar Uber louco. Vamos largar esse passageiro aqui. E vamos fazer entrega de um pacotinho. Que eu tô trabalhando com o Uber, mas não deixei de trabalhar com os pacotinhos não, viu? Eu vou fazer entrega de um pacotinho aí. Vamos, vamos. Vamos entregar um pacotinho então. Vou dar um... Cavalo de pau meio doido aqui. Cavalo de pau que não deu certo. Cavalo de pau que não deu certo. Vamos esperar o chefe ligar então pra gente. Vai, carro. Pega aí, mano. E vamos entregar esse pacote então. Vai. Aí. Pronto. Agora sim. Cavalo de pau. Só que morreu o carro. Ih, rapaz. Aí. Esse aqui tinha enguiçado o carro. Agora, daquele jeito, hein. Ó. Agora não estamos com o passageiro. Vamos que vamos, mano. Ó. Estourar o motor. Nossa. Vai pra aqui mesmo, ó. Ó. Nossa. Que isso, cara. Cê tá doido. Olha só pra você ver. Regacei o carro da ti. Matou a ti. Nossa. Liga. Vai, fi. Até o motor do meu carro. Ah, fundiu. Pensei que o carro não ia pegar mais. Ó o tio fechando eu. Ah, é? Vocês pediram, hein. Nossa. Que burduada, mano. Matei todo mundo dentro do carro lá. Ali, ó. Aí, os carros não andam, cara. Vai, tio. Vai pra você ver. Devagar, na curva, na curva. O carro vai sair. Vê ele sair de lazeira, ó. Ó. Ele sai de lazeira, cara. Aí, não, tio. Aqui tem um muro, ó. Não deixa a gente ir na árvore. Ó. Opa. Eles vão ter que entrar ali, ó. Vamos dar seta aqui. Aí, beleza. Retão, ó. Ô, louco, tio. Que isso? Ê, Jão, hein. Jão hoje tá bravo, rapaz. Vamos devagar, que senão ele vai derrapar de novo. Mas vamos comer capim de novo. Ó lá. Só foi falar, mano. Ele sai facinho de lazeira. Nossa, uma milha ele vai abrindo. Vai, Jão. Vai, Jão. Confira no seu, Jão. Ê, Jão, hein. Ah. Isso aqui é lá no em cima do morro que a gente tá entrando. É muito legal, mano. E é mesmo, cara. Eu acho que dá pra mim ir aqui, né? De boa. É lá no pé do morro, ó. Meu tio não anda. Vai, tio. Vai, tio. Vai ficar uma bonitinha. Michuruco aí. Pisa, filho. Assim, ó. Sobe a serra assim, ó. Aí, ó. Pacotinho aqui, ó. Não, ela é em cima, rapaz. Tem que voltar? Era ali. Eu passei. Vamos manobrar lá em cima. Vamos manobrar aqui. Dá pra manobrar. O tio espera. Espera aí, tio. Descendo a banguelinha aqui, ó. Aí, André. Enquanto isso tá subindo, tô voltando, mano. Você é lerda, hein? E aqui gerou um laguinho, rapaz. Ó, vamos deslegar o pacotinho aqui, ó. De boa. Ó. Já é, Elvis. Ó o porquê que a gente não jogou pro lado de dentro, ó. Muito escuro, galera. Não peço escuro pra vocês. Mas eu queria apresentar o carro. O carro tá bacana. Tá bem modelado. Então eu não ia deixar batido por causa do seu filme, né? Por isso que a gente jogou pelo lado de fora, beleza? Bom, já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Valeu? Tô ficando por aqui. Forte abraço. E... Fui! Tô ficando por aqui. 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 Obrigado.